A rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, começou nesta última sexta o programa de autentificação de usuários. Assinantes do X Premium, antigo Twitter Blue, poderão comprovar sua identidade usando documentos. Com isso, eles ganham acesso a benefícios como prioridade no suporte. Um pop-up sugerida verificação de identidade apareceu para os usuários que assinam o X Premium. Ele pede que o usuário prepare um documento de identificação emitido por um governo e confira se a câmera está descoberta. Os próximos passos são tirar uma selfie e fotos do documento.